Sei de nada, e ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama num bem, com um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Vai tipo Hollywood Ela vem por cima e toma, sequência Diz que é minha dona Quer ir pra Dubai, uma flor leva pra minha goma Quer mafu, mafu, fica chapada De Colômbia Quer usufruir de quase toda minha grana Chapa do bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do bucana, fala que me ama Toma, toma, toma Tipo Hollywood Toma, toma, toma 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 Boa noite, posti, posti